Fala pessoal, Pai do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções Vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia São gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho Pra você deixar um like aqui, que nos ajuda muito Compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você Mateus capítulo 8 Versículo de número 5 Seguir Diz assim E entrando Jesus em Cafarnaum Chegou junto dele um centurião Rogando-lhe e dizendo Senhor O meu criado jaz em casa paralítico E violentamente atormentado Em algumas traduções diz O meu criado está em casa deitado Paralítico E violentamente atormentado Toda igreja repita comigo Deitado Paralítico E atormentado Vamos lá bem forte Diz o texto Versículo 7 E Jesus lhe disse Eu irei e lhe darei saúde O centurião respondendo O centurião respondendo disse Senhor Não sou digno que entres debaixo do meu telhado Mas dize somente uma palavra E o meu criado sarará Pois eu também sou homem sob autoridade E tenho soldados as minhas ordens E eu digo a este vai E ele E digo ao outro vem E ele E diga ao meu criado Faz isto E ele Então diga comigo Vai Vem E faz E maravilhou-se Jesus ouvindo isso E disse aos que o seguiam Em verdade vos digo que nem Israel encontrei tanta fé Versículo 13 Então Jesus disse ao centurião Vai E como creste te seja feito E naquela mesma hora O seu criado Sarou Amém Pode tomar o seu assento Meus irmãos Quantos desejam ouvir a palavra de Deus Amém Meus queridos irmãos O texto que nós lemos Vai Nos relatar sobre Mais um dos milagres de Jesus Jesus andava por todas as partes Fazendo o bem a todos Curando os enfermos Repreendendo os demônios E libertando os oprimidos Do diabo Jesus curou muitas pessoas Libertou muitas pessoas Ressuscitou muitos mortos Curou mancos Cego Paralítico Coxo Purificou leprosos Mas Este texto Em especial Pastor Nemias É um milagre atípico Por que? Quase todos os milagres Que Jesus fez Jesus fez Para quem pediu Ou para um parente próximo Você vai ver Jesus realizando o milagre Na vida de Bartimeu Mas foi ele que pediu Você vai ver Jesus realizando o milagre Na vida da mulher Do fluxo de sangue Mas foi ela que foi atrás Agora você também vai ver Jesus realizando o milagre Na vida da filha Da mulher cananeia Foi a cananeia que buscou Mas ela buscou pela filha Você vai ver Jesus Ressuscitando a filha de Jairo Mas quem buscou Foi Jairo Mas buscou pela filha Esse caso aqui É totalmente o contrário Porque esse homem aqui É um centurião Ele trabalha para Roma Ele é um homem importante Na sociedade Ele cuida de uma centúria De soldados Ele é um homem que tem Uma vida financeira Equilibrada Ele tem Uma Uma responsabilidade pública E ele Vai até Jesus Que era uma tarefa Extremamente difícil Ir até Jesus Porque Jesus andava Com uma multidão Que o apertava Que o oprimia Que o empurrava Chegar até Jesus Era tão difícil Porque Jesus Era comprimido Por um povo Que concorria A vaga perto de Jesus Não pensa você Que era assim Ah, vou lá em Jesus Não Tinha que romper Uma multidão Era muito difícil Chegar perto de Jesus E este homem Pastor Guilherme Ele consegue Essa proeza Só que Quando ele chega Até Jesus Ele não pede Por ele E ele também Não pede Por um filho dele Pela esposa dele Ele pede Por um criado Por quem ele pede? Vamos lá Toda igreja Por um? Dia mais forte ainda Funcionário Agora eu quero saber Vocês que são empregados Qual é o patrão De vocês Que sairia A pé de neves Para vir até Betinha A pé Para atravessar Uma multidão E concorrer A uma vaga Perto de Jesus Para pedir Jesus Para te curar Você acha que ele faria isso Ou contrataria outro? Você acha que ele faria Se o seu patrão normal Faria isso Ou ele mandaria você Para o INSS Se resolver lá E colocaria outro na máquina Até porque Filho é insubstituível Família é insubstituível Mas funcionário não Funcionário você contrata outro Você está lá trabalhando Tem gente entregando currículo Na portaria Para tomar tua vaga Tem gente com currículo Melhor do que o seu Tentando tomar a vaga Que você conquistou O centurião Poderia Pastor Neemias Araújo Contratar outra pessoa Mas ele não contratou Por isso que esse homem Pastores Esse homem Ele é um homem Que o milagre Que aconteceu na vida dele É tão diferente dos demais Que todo milagre Que Jesus fazia O texto diz E o povo se admirou E a pessoa que recebeu Admirou-se Aqui não Aqui quem está admirado Não é o centurião Quem está admirado É Jesus Jesus ficou admirado Com o que esse homem fez Agora por que Que Jesus ficou admirado Com o que o centurião fez Porque o centurião Foi buscar Um milagre Por um servo Um servo Um empregado Que estava em casa Deitado Paralítico E atormentado Diga comigo Deitado Paralítico E atormentado Agora eu não vou falar Para o funcionário Vou falar para o patrão Você que é patrão Você pagaria Um funcionário Que está em casa Ou que está lá Na tua empresa Deitado Você pagaria O salário em dia De um trabalhador Que está em casa Lá na sua empresa Paralisado Atormentado Não Você não pagaria Você não pagaria Você não paga Um funcionário deitado Esse centurião Deixou Jesus admirado Porque ele fez Pelo servo dele O que só Jesus Faz pelos seus Porque só Jesus Para tolerar Na casa dele Gente deitada Só Jesus Para tolerar Na casa dele Gente paralisada E atormentada Ninguém mais tolera Só Jesus tolera Esse homem ficou Esse homem Deixou Jesus admirado Porque ele está buscando Por um homem Por um homem Eu vou chegar lá Paciência Ele está buscando Por um servo Por um Vamos lá Toda igreja Por um Pode ficar em paz Eu chego lá Pastor Neemias Ele está buscando Por um servo Então Tem um título Tem um Segundo O servo está em casa Onde o servo está Então É um servo Que está onde Está na casa Só que ele está Dentro da casa Como mesmo Deitado Paralítico Porque o diabo Descobriu Que não precisa Tirar da casa Não precisa Tomar o título Tem pessoa Que tem a ilusão Na cabeça Se o diabo Quer me tirar Da igreja Não Se ele deitar Você Se ele paralisar Você E se ele Atormentar Você Não é necessário Tirar você Da casa Desde que você Esteja na casa Deitado O inimigo Conseguiu Fazer com que Algumas pessoas Deixassem De dar lucro Deixassem De produzir Deixassem De frutificar E se tornassem Um paciente Na casa É gente Que está na casa Dando trabalho Dando prejuízo Quando na verdade Ele foi contratado Para trabalhar Ele foi contratado Para produzir Ele foi contratado Para render Agora eu vou lá Com muita paciência Mas eu chego lá Pastor Neemias Por que? Por que? Não contratou outro? Por que não colocou outro No lugar? É tão fácil Tira um Põe o outro Tira esse servo Não quero Está deitado Está paralisado Não, eu não quero Eu vou contratar outro Vou colocar outro no lugar Por que o centurião Por que? Pastor Guilherme O centurião Queria esse servo Qual o motivo Do centurião Querer esse servo Primeiro Eu vou te explicar Este servo Não era o pior servo Do centurião Ele estava na casa Como mesmo? Deitado Vamos lá Está chegando lá Vamos de novo Só que deixa eu te dizer uma coisa Ele estava Porque tem gente que não é assim Ele está assim Tem gente que não foi assim Ele está assim O centurião conhecia o currículo daquele servo Como Jesus conhece o seu Tem gente que te conheceu deitado Jesus te conheceu cantando Tem gente que conheceu você parado Jesus te conheceu pregando Tem gente que te conheceu aí no último banco Jesus te conheceu no altar Jesus conhece o teu currículo Jesus conhece um grupo de pessoas Que tem serviço prestado Que tem potencial Que tem histórico Que tem serviço prestado ao reino de Deus E por ser um servo em potencial O inimigo colocou ele como alvo E diz Eu não vou deixar ele de pé Eu não vou deixar ele animado Eu não vou deixar ele trabalhando Eu não vou deixar ele frutificando Eu vou colocar nele um desânimo tão grande Que ele vai ficar na casa Mas vai deitar Eu vou colocar nele uma preguiça tão grande Que ele vai ficar na casa Mas vai ficar deitado Só que se alguém me perguntar aqui Pastor Nemias Pastor Moisés O que Jesus vai fazer hoje aqui nesse culto? Jesus vai dar alta Levanta comigo assim As duas mãos aos céus Bem alto Bem alto Jesus vai entrar no quarto hoje Pastor Guilherme Vai dizer para alguém Chega de ficar deitado Eu não te chamei para ficar na casa deitado Eu te chamei para dar fruto Deus está dizendo para alguém Que essa noite Desperta o dom que há em ti Desperta a vocação que há em ti Desperta o chamado que está em ti Levante comigo as duas mãos aos céus Para glorificar a Deus Porque Deus vai tirar esse sono Deus vai tirar esse desânimo Deus vai tirar essa preguiça Deus vai tirar essa revolta Deus vai tirar essa cama Deus vai tirar esse sono E vai colocar alguém de pé Porque ele está dizendo Trabalhar enquanto é dia Porque a noite vem E ninguém mais poderá trabalhar Pegue a mão de alguém E diga para ele Levanta-te 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 Deus não quer você na casa parada irmão Eu não consigo entender Pastor Nemias A igreja Assembleia de Deus É a igreja que tem mais departamento no mundo Tem departamento de varões Tem departamento de irmã Tem departamento de criança Tem departamento de novo convertido Tem obreiro Tem escola dominical Tem culto de doutrina Tem culto da vitória Tem culto de domingo à noite Tem culto de celebração Tem departamento de louvor Tem departamento de criança E tem gente na igreja Que não pertence a nenhum Nenhum Ele nem está junto com os varões Nem está junto com as irmãs Nem está junto com os jovens Nem está junto com os adolescentes Nem está junto com as crianças Porque tem gente que está na casa Mas está deitado Agora deixa eu te dizer uma coisa Jesus poderia dar uma justa causa Em alguém aqui hoje Jesus poderia chamar alguém No departamento pessoal E dizer Eu não vou cuidar De quem está deitado Paralisado e atormentado Mas como você ainda é meu servo E ainda está na minha casa Eu prefiro te restaurar Do que te demitir Levanta comigo Quem crê nessa palavra Levanta comigo As duas mãos aos céus Jesus está dizendo Eu não tenho interesse nenhum Em te colocar da porta para fora O meu interesse É te levantar de novo É te renovar de novo É te encher de novo É despertar o dom que há em ti É colocar você na ativa de novo Quem quer receber uma notícia boa aqui? Você vai ver alguém de pé Você vai ver alguém animado Você vai ver alguém trabalhando Você vai ver alguém cantando Pregando Ceando E alguém vai perguntar para ele O que aconteceu? Ele vai dizer Me levantei Estou reagindo Eu não quero ser um parasita na igreja Não, eu não quero ser um morno na igreja Eu não quero ser um frequentador de culto Não, 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 não Eu quero ser um servo ativo Participante Quem concorda com essa palavra? Diga glórias a Deus Então Ele estava na casa Deitado Porque o inimigo O inimigo Fez com que algumas pessoas Não saíssem da casa Ele não tirou algumas pessoas da casa Mas fez com que essas pessoas deitassem Deixa eu dizer uma coisa para você Sabe essa oração que a gente faz assim Oh Senhor E é bíblica Levante obreiros para a tua seara Tem hora que o Espírito Santo diz assim Eu já levantei Aí onde eles estão? Eu disse Deitou de novo Mas eu já levantei Todo instrumento que está sem tocar Tem uma pessoa que toca Mas ele está deitado Toda congregação que está precisando de um obreiro Esse obreiro existe Mas ele está deitado Todo diácono que está faltando numa congregação Ele existe lá na congregação Mas ele está lá deitado Toda voz que está faltando no coral E no grupo de louvor Essa voz existe na igreja Mas é alguém que o inimigo conseguiu deitar Agora para isso se manifestou o Filho de Deus Para desfazer as obras do diabo O diabo deita Mas Jesus levanta O diabo derruba Mas Jesus ergue Dê glórias a Deus Porque até alguém da tua família Vai voltar para Jesus esse ano Dê glórias a Deus Porque até alguém da tua casa Vai se levantar E o nome do Senhor Vai ser glorificado Irmãos, isso é um processo Isso é um processo Primeiro O servo estava Deitado Primeiro ele estava Deitado Uma vez que o deitado Não se levanta Aí ele vai para o segundo estágio Ele fica Paralisado E sabe qual é o problema da paralisia? É que a paralisia pode se tornar em atrofia E depois de atrofiado Não tem mais regresso Então o conselho que eu te dou Pastor, estou paralisado Não uso meus dons Pastor, estou parado Estou inerte Eu convido você a entrar Numa fisioterapia espiritual Para você não se atrofiar Você sabia que fisioterapia faz sentido? Porque você tem que fazer força Para mexer a perna Você tem que fazer força Para mexer o braço Você tem que fazer força Para mexer o pescoço Você tem que fazer força Para soltar a voz É por isso Por isso que eu vou te dizer Que agora eu chego lá É por isso Que a gente fica nessa briga A gente que prega A gente que é pastor A gente diz Da glória a Deus, irmão Irmão, da glória a Deus Levanta a tua mão Você pode perceber Um levanta, o outro não levanta Um bate o pé, o outro não bate Um da glória a Deus, o outro não dá Porque tem gente Que além de estar paralisado Ele não quer fazer fisioterapia Pastor, esse irmão Que está aqui do meu lado Eu não ouvi a voz dele até agora Irmão, mexa a garganta, irmão Exercita a tua voz Exercita a tua audição Exercita a tuas mãos Exercita teus pés Vamos lá, vamos fazer uma fisioterapia aqui Levanta comigo as duas mãos aos céus Bem alto, bem alto, bem alto Deixa eu liberar uma palavra aqui Na autoridade do nome de Jesus Estas mãos que estão levantadas Elas foram chamadas Para expulsar demônios Para curar enfermos, irmão Para trabalhar Para produzir Estas mãos que estão levantadas Elas não podem ficar paralisadas O inimigo quer parar tuas mãos Ele não quer que as tuas mãos se mexam Ele não quer que as tuas mãos trabalham Ele não quer que as tuas mãos exerçam o ministério Mas esta noite Jesus vai dar movimento A quem estava paralisado Jesus vai dar movimento aos pés Jesus vai dar movimento às mãos Jesus vai dar movimento à voz Quem crê nisso? Por um minuto glorifica a Deus Se exercita Uma... Vamos lá Uma... Uma... Está acontecendo uma coisa muito grave Nós estamos transferindo para a soberania divina O que é para nós fazermos Jesus disse assim Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Aquele que crê e for batizado será salvo Depois Jesus disse assim Em meu nome expulsarão ois Falarão em novas Porão a mão sobre os enfermos e os Então esse negócio de dizer Oh Jesus cura a irmã Maria Espera aí A nossa oração agora é só essa Jesus cura o irmão João Jesus na era da igreja Ele cura por intermédio da mão dos santos É pelo exercício dos dons espirituais A cura por soberania é uma atitude divina A cura por dons espirituais é uma atitude da igreja Sabe por que tem tanto doente na igreja? Porque tem pouca gente que ora por enfermo Sabe por que tem tanta gente sem resposta na igreja? Porque a profecia está dentro da boca de uma boca paralisada Sabe por que tem muita gente sem resposta na igreja? Porque a revelação está na vida de um profeta paralisado Sabe por que tem muita obra sem fazer? Porque as obras que é para ser feita estão nos pés de alguém que foi paralisado Mas essa noite é noite de Deus colocar alguém em movimento Consegue levantar as mãos de novo? Só quem está na fisioterapia de Deus aqui Levanta comigo a sua Eu quero liberar uma palavra aqui agora Uma palavra não é um jargão não É uma palavra profética de verdade Diga pelo menos para um irmão perto de você O inimigo não vai te paralisar Não vai Ele não vai paralisar você Nem tua chamada Nem teus dons Nem teu ministério Se você acredita nisso Levante as suas mãos É porque é através dessas mãos Que Jesus vai curar os enfermos É através dessas mãos e dessa voz Que Jesus vai expulsar os demônios É através da tua voz Que vai vir mensagem Que vai vir louvor Que vai vir ciência Que vai vir conselho Eu libero uma palavra de Deus Aqui esta noite Para a Assembleia de Deus em Betim Não vai haver mais paralisia Na tua vida Porque Deus vai colocar teus pés em movimento Suas mãos em movimento A sua voz em movimento Quem pode concordar com esta palavra Glorificando a Deus Quem te viu E quem te vê Para quem já andou tanto Já pregou tanto Já cantou tanto Já foi tão animado Quando você olha para trás Toda vez que você olha para trás Alguns de nós Nós vemos uma vida espiritual Melhor do que a presente Geralmente Era para a gente olhar para trás E dizer assim O certo Hoje eu estou espiritualmente Melhor do que ontem A maioria dos crentes Não pode dizer isso Eles dizem Ontem eu estive melhor do que hoje Porque o passado espiritual Da maioria das pessoas É melhor do que o presente O passado espiritual Da maioria das pessoas Foi mais ativo Foi mais presencial Foi mais cheio do Espírito Santo Aí tem gente que fica contando história Eu passava a noite na vigília Depois ia para a escola dominical Da escola dominical Eu ia para o culto Tudo no passado Pastor, Deus me usava Na minha simplicidade Eu abria a minha boca Deus me usava Pastor, Deus me acordava na madrugada Pastor, Deus me dava mensagem Irmão, isso não pode ficar só no passado Você não é um paralítico E se paralisou Foi por um tempo O inimigo acertou em você uma flecha Mas essa flecha será arrancada Jesus quer você em movimento É, e a glória da segunda casa Vai ser maior que a glória da primeira Deus vai te usar Mais do que te usava Você crê nisso? Diga glória a Deus Ó O meu servo está na casa Deitado Paralisado E atormentado Diga comigo, atormentado Então peraí Agora o negócio ficou sério Porque agora o negócio é espiritual O diabo é mestre em tormento Escuta o que eu vou lhe dizer Está vendo essa imagem que nós temos De igreja De vida espiritual Todo mundo é vencedor Todo mundo é santo Todo mundo é crente Todo mundo tem fé Isso é aparente Isso não é uma verdade absoluta não Na igreja está cheia de gente Querendo suicidar Na igreja está cheia de gente Querendo se separar Na igreja tem um monte de gente Querendo parar Na igreja tem um monte de gente Indo à loucura Na igreja tem um monte de gente Com problema emocional Com problema psicológico Porque o diabo Não vai deixar barato não Ele é mestre em tormento Ele sabe quem é você Quando você está bem Ele sabe quem é você Quando você está são Ele sabe quem é você Quando você tem saúde Ele sabe que quando você tem saúde É prejuízo para as trevas É prejuízo para o inferno Agora você deitado na casa É bom para o inferno Você deitado Você paralisado na casa É lucro para o diabo Você atormentado Para o diabo É uma beleza Porque você não tem saúde Para passar para os outros Você não tem paz Para passar para os outros Você não tem conselho Para passar para os outros E talvez você está aqui Me ouvindo dizendo Pastor Satanás levantou Uma tormenta No meio da minha família Satanás levantou Uma tormenta Pastor Na minha vida pessoal Satanás ele é tão mestre Em levantar tormenta Que ele levanta uma tormenta Para te tirar do altar Para te tirar do louvor Para te tirar da ceia Para te tirar da congregação Para tirar de você A força de congregar O diabo ele é mestre Em atingir emoções Em atingir psicológico Em trazer tormenta Em trazer confusão Mas para isto Se manifestou O filho de Deus Para desfazer As obras do diabo Não levanta tua mão Porque o que eu estou dizendo É muito sério Pegue a mão de alguém E diga para ele assim A tormenta vai cessar A tormenta vai embora O tormento vai cair por terra Não, eu estou te dizendo aqui Que Jesus vai entrar na casa Na casa dele e na sua Na sua vida E na vida da sua família Jesus está dizendo O diabo está tentando Destruir alguém da tua casa Destruir teu ministério Destruir teu matrimônio Mas eu sei fazer Cessar a guerra Até o fim da terra Eu quebro o arco Eu corto a lança E eu queimo Os carros no fogo Aqui é Taivos E sabei que eu sou Deus Levanta tuas mãos E dê glória Aquele que faz A tormenta cessar Oh, ainda que as águas Rujam e se perturbem Ainda que os montes Sejam lançados No meio dos mares Há um rio Cujas águas são correntes E alegram a cidade de Deus O santuário da morada Do Altíssimo Deus está no meio dela E ela não será abalada Porque Deus a ajudará No romper da manhã Levanta tua mão direita E diga O tormento vai cessar O tormento vai cessar Talvez você não saiba O que é uma depressão Mas tem gente aqui Que sabe Talvez você não saiba O que é um pensamento de morte Mas tem gente aqui Me ouvindo que sabe Talvez você não saiba O que é brigar A ponto de dizer Vai dar divórcio Vai dar separação Não quero mais essa família Mas tem gente aqui Que sabe do que eu estou falando Talvez você não saiba O que é passar por uma fraqueza E dizer assim Pastor, o evangelho Não dá para mim não Minha natureza Não é para ser crente não Mas tem gente aqui Me ouvindo Que sabe o que é isso O inimigo levanta tormento Mas Jesus repreende Jesus acalma Jesus vai aplacar Essa batalha Jesus vai repreender A obra do mal Jesus vai te segurar Pela mão direita E vai te dizer Não temas Porque eu te ajudo E te sustento Com a destra Da minha justiça Quem acredita Que o tormento Vai cessar aqui Diga glória a Deus Eu conto um testemunho Que muita gente conhece Isso aí ficou O pessoal espalhou isso aí Na internet Eu conheci aqui Na cidade de Belo Horizonte Na Nova Jerusalém de Cristo Um pastor chamado Sérgio Pereira Ele contava o testemunho dele Ele era um fortinho Baixinho E esse homem foi bruxo Por mais de 20 anos Por mais de 20 anos Ele pertencia ao alto espiritismo Comia cadáver Tomava sangue Fazia coisas horrendas Terríveis Ouviu o testemunho dele Dava até medo Falava para ele Um dia eu falei para ele Para de contar Esse testemunho Isso é feio demais Dá medo no povo De ouvir isso E sabe como foi Que ele se converteu Que ele conheceu a Jesus Ele se preparou Quase um ano Para fazer um trabalho Um ano inteiro Tudo que o diabo Mandava ele fazer Ele fazia Tudo que o diabo Mandava ele fazer Ele fazia Tudo que o diabo Mandava ele fazer Ele fazia Durante um ano Quase um ano No dia do trabalho Na hora marcada O diabo não compareceu Ele estranhou Os minutos foram passando Daqui a pouco Um espírito apareceu Para ele Falou para ele assim Sérgio Desmancha tudo E sai daqui Vai embora Ele falou Não posso Tem um ano Que eu estou preparando Para fazer isso Ele falou Mas hoje não dá certo Tem que deixar para outro dia Ele falou Não A data marcada foi hoje E ele começou a discutir Com aquele espírito O espírito Disparei assim Então você vai ficar sozinho Porque eu estou indo Está vendo aquele barraco ali Com a luz acesa no morro Estou vendo Mora uma crente ali dentro E o Deus dela Acordou ela Porque ela dorme cedo Mas hoje o Deus dela Não deixou ela dormir E ela está lá Na janela do barraco Com as mãos estendidas Para cá E ela está lá De dentro do barraco Orando Com as mãos estendidas Para cá O Sérgio disse assim Para o espírito O que eu tenho a ver Com a vida de uma crente Que está dentro do barraco Com a mão estendida Para cá O espírito disse para ele Enquanto ela estiver Com a mão estendida Para cá Orando Não tem obra Que dê certo Tudo que você fizer Hoje Vai dar errado Tudo que você fizer Hoje Não vai funcionar Porque a oração dela É mais forte Do que o teu trabalho Levanta comigo As duas mãos Ao céus Uma crente Sozinha De mão levantada Fez o trabalho De um bruxo De um ano Da errado Imagina essa multidão De crente aqui Ao mesmo tempo Dando glória a Deus O que que não vai acontecer Nas ruas de Betim Mãos levantadas Ao céus Você sabia Que tinha morte Marcada para essa noite Você sabia Que tinha acidente Marcado para essa noite Laços Feitos Para alguém Esta noite Mas o tormento Vai cessar O laço Vai ser cortado Alguém vai escapar Como um pássaro Porque nós estamos aqui Para declarar Que a oração Da igreja É mais poderosa Do que o tormento Em favor das trevas Com as duas mãos Levantadas aos céus Em favor da tua família Em favor dos teus filhos Em favor do teu ministério Em favor do teu país Em favor da tua cidade E em favor da rua Que você mora Com as duas mãos Levantadas aos céus Vamos fazer o que aquela irmã Fez dentro do barraco Vamos levantar nossa mão E dizer essa noite Jesus Enquanto eu levanto A minha mão Cessa o tormento Enquanto eu estou aqui Orando Quebra o arco Corta a lança Queima os carros No fogo Enquanto eu estou aqui De mãos levantadas Quebra o laço de morte Repreenda a obra Da feitiçaria Senhor Enquanto eu estou aqui De mãos levantadas Aos céus Desfaça as artimanhas Do inferno E dá vitória Para o meu ministério Dá vitória Para a minha família Deixa eu ver Onde está o primeiro crente Que vai fazer O que aquela irmã Fez dentro do barraco Vai lá Pelo menos Um ou dois minutos De glória a Deus De aleluia De intercessão Jesus está dizendo Eu ouço a tua voz Eu ouço a tua oração Eu ouço a oração Da igreja Eu ouço a oração Da minha serva Eu ouço a oração Do meu servo E eu faço o tormento cair Ore por um minuto Sobre-se a oração Sobre-se a mintria quevia Amém-se a nuvem-se a nuvem-se a nuvem-se a ré E ficado Meu servo está em casa Deitado Paralisado Atormentado Pastor Nemias Araújo Jesus disse Então Eu vou lá E darei saúde a ele Ele disse Não, espera aí Deixa eu dizer para você uma coisa Eu também sou homem Sujeito às autoridades E eu tenho soldado As minhas ordens As minhas Vamos lá As minhas Não, mais forte Vai ficar bonito As minhas As minhas ordens E eu digo a este vai E ele Vai Ah Então quem está debaixo de ordem Quando diz para ele Vai ele Vai E quando diz vem E quando diz para ele Faz isso Então diga para o teu irmão assim Quem não vai Não vem E não faz Deve estar deitado Paralítico E atormentado Ele apresenta para Jesus Os dois servos que ele tinha na casa Um estava deitado Paralítico E atormentado Agora o outro Ele mandava ir Ele mandava vir E ele mandava fazer E fazia Toda pessoa que está debaixo de ordem Que é mandado ir E não vai É mandado vir E não vem É mandado fazer E não faz Ele está com problema Como que você está debaixo de ordem E alguém diz para você Vai E você não Essa ordem aqui é dupla Porque aqui O centurião está falando dele Ele era o patrão Ele era o líder Ele era o centurião Da centúria Então Quando eu estou debaixo de liderança Quando eu estou debaixo de ordem Quando eu estou debaixo de mentoria Quando eu estou debaixo da ordem de alguém Que é maior do que eu Seja Eclesiasticamente Seja na empresa Seja na igreja Seja em qualquer lugar Se eu estou debaixo de ordem Se alguém disser para mim Vai Eu tenho Que Agora eu te pergunto Responde não Quantas vezes você recebeu uma ordem Seja do seu pastor Seja do Espírito Santo Quantas vezes você recebeu uma ordem Dizendo assim Vai E você não Foi Você sabe o prejuízo que isso causou? Quando era para você ter ido E você não foi? Você sabia que isso é tão sério? Isso é tão sério Isso é de uma ordem, pastor Guilherme Tão séria Eu morei 21 anos na cidade de Santo André Em São Paulo E na nossa igreja tinha um irmão Que o apelido dele era Doidinho de Jesus Ele andava dia e noite de terno Com a Bíblia desse tamanho na mão Só vivia nas vigílias Nas consagrações Nos montes Mas toda a doidiça dele Toda a loucura dele Era para as coisas de Deus E Deus usava ele Tinha hora que ele falava doideira Mas tinha hora que ele falava Que era Deus mesmo E quando foi um dia Ele foi na casa de um irmão Da nossa igreja Umas três horas da manhã Para quatro horas Acordou o irmão E falou para o irmão assim Deus mandou você me levar Lá no centro de São Paulo Agora o centro de São Paulo De noite De madrugada É perigoso demais É ali perto da Cracolândia A Baixada do Glicério Entre a luz A Sé Falou para o irmão Deus mandou você me levar lá O irmão disse assim Ô doidinho Hoje você está mais doido Que nunca Que eu não vou sair da minha casa Três horas da manhã Para ir no centro de São Paulo não Ele disse assim Olha Eu sou doido Mas quem está me usando é Deus Ou você vai Ou Deus trata contigo O corpo do irmão arrepiou O irmão disse assim Ele é doido Mas Deus usa Ficou com medo De vez em quando ele acerta Rapaz Eu acho que se eu não for Vai dar problema Pastor Neemias O irmão entra no carro Irado Irado Venida do Estado Irmão Quando chega na Baixada do Glicério É só noia na rua Prostituta Noiado Gente doida E o irmão Vira aqui Vira aqui Vira aqui Tem um lugar na Baixada do Glicério Que se os irmãos for lá um dia Os irmãos vão conhecer É uma rua Que tem muito prédio abandonado Onde estava sendo invadido direto Para a ocupação E o irmão Mandou entrar nessa rua Porque tem muito prédio abandonado Prédio antigo E o irmão morrendo de medo Entra aqui Rapaz Deus está mandando E o irmão morrendo de medo Entrou com o carro O doidinho disse assim Agora para o carro aqui Parou o carro Num lugar ermo Escuro O doidinho desceu do carro Atravessou a rua Gritou Glória a Deus Três vezes Entrou no carro E falou para o irmão Já fiz o que Deus mandou embora Se o irmão Está virado na ida Imagina na volta Ele veio escomungando O doidinho O doidinho sumiu Quinze dias depois O irmão está de pantufa São Paulo é frio De toca Indo para o quarto dormir A campainha bate Quem está no portão? Ele De paletó e gravata E uma bíblia na mão Falou para o irmão Deus me mandou aqui Que é para a gente Para uma vigília hoje O irmão disse assim Aquele dia eu levei Hoje eu não levo não Ele disse assim Ou tu leva Ou Deus trata contigo O irmão sentiu uma pontada No peito Falou misericórdia Eu vou ter que ir Se ele foi irado O primeiro dia Imagina esse irmão Entrando na vigília Ele sentou lá atrás Não queria saber de nada Começou Cuchilando E o doidinho Rodando Correndo Fazendo aviãozinho Entregava uma profecia de Deus Uma dele mesmo E está lá Lá para as três da manhã Começa a chegar um bilhete No público Pastor Nemias Quero contar um testemunho Quero contar um testemunho Quero contar um testemunho Umas dez vezes Aí o pastor disse Irmãos Não está na programação Mas tem uma pessoa Que já mandou dez bilhetes aqui Dizendo que quer contar um testemunho Aí chamou um moço Estava sentado assim Vem cá rapaz Conta aqui Aí o rapaz disse Não pastor Não precisa ficar preocupado Não que é rapidinho Eu nasci no evangelho Fui criado na igreja Na minha adolescência Me afastei Fui para o mundo Me perdi Na prostituição Nas drogas Peguei uma depressão profunda E há quinze dias atrás Eu resolvi Tirar minha vida Satanás me encorajou Para me matar E eu estava decidido Eu estava tão decidido A me matar Que eu fui para um lugar Onde ninguém podia Me impedir de morrer Eu fui para um lugar ermo Eu fui para um lugar Onde só tem prédio abandonado Subi as escadarias Do velho prédio Estou lá no terraço Tomando coragem Para pular Quando está dando Umas quatro da manhã Que eu estou Pulo que não pulo Eu escuto alguém Gritar lá embaixo Glória a Deus Quando eu escutei Aquele Glória a Deus O Espírito Santo Me fez lembrar Da igreja Da escola dominical Da minha mãe Dos meus pastores Dos meus irmãos Aquela pessoa Grita Glória a Deus De novo Eu me ajoelho Lá em cima do prédio E digo para Jesus Jesus eu não vou me matar Não Eu vou me reconciliar Eu subi para suicidar E desci crente Há 15 dias atrás Eu ia me matar E hoje estou aqui Lavado e remido No sangue de Jesus Levanta comigo As duas mãos aos céus O moço Pastor Guilherme Diz assim Eu não sei Quem era o doido Que estava no meio De São Paulo Quatro horas da manhã Dando Glória a Deus O doidinho levantou a mão Lá atrás Diz assim o doido é eu Agora pergunta Para o teu irmão assim E se ele não fosse Não, não, não Pergunta de novo E se o irmão do carro Não fosse Você está levando Na brincadeira Esse negócio de Deus Mandar ir e não ir Você está levando Na brincadeira Esse negócio de Deus Dizer vai Não Deus amanhã Ano que vem Você está levando Na brincadeira Esse negócio de chamado Esse negócio de missão Esse negócio de dom espiritual Esse negócio de cargo Na igreja Você está levando Isso na brincadeira Quando Deus diz vai Não tem argumento Não tem protelação Levanta comigo As mãos aos céus Levanta comigo as duas mãos aos céus Porque Deus está dizendo Para alguém aqui Vai protelar até quando Vai empurrar com a barriga Até quando Vai esperar até quando Vai deixar para amanhã Até quando Eu já disse que é para ir Eu já disse o que é para fazer Tu já sabes o que eu quero Tu já sabes o que eu quero Pegue na mão de alguém E diga assim Ele está mandando você ir Vai 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 Derebácia Quantos podem glorificar o nome de Jesus Quando ele disser Vai Vai Chorai Micanda Sere Me ouve Subinácia De Calaburgia Eu estou sentindo Uma presença Gloriosa De Deus aqui Deus está despertando Alguém Como despertou Zorobabel Deus vai despertar você Para a sua obra Para o seu reino Para a sua vontade Pastor Neemias Araújo A obra de Deus Vem sofrendo Por causa de Dois tipos De pessoa Ou um tipo de pessoas Que está cometendo Dois erros Tem um que Deus Manda ir E ele não E tem outro Que Deus manda vir E ele não Porque você tem que entender A hora de ir E a hora de vir Tem hora que Deus diz Vai Mas tem hora que Deus diz Vem Quantas vezes Quantas vezes o Espírito Santo Diz para você Vai Quantas vezes o Espírito Santo Diz para você Vem Quantas vezes Deus disse O pastor disse O líder disse O presbítero disse O pastor da congregação disse Faz isso Faz isso E você não fez Por você colocar emoção Sentimento Pirraça E revolta E misturar isso Com o ministério Isso vai te custar Muito caro Porque quem vai Quem vem Quem faz Não pode viver De emocionalismo não É Eu não vou fazer Porque esse pastor Eu não vou fazer Porque Enquanto esse pastor Da congregação Estiver aqui Ah, então Quer dizer que o teu negócio É com ele Olha para o teu irmão Diga para ele A tua batata está assando Irmão Fica tranquilo Viu A tua batata está assando Você está levando O negócio na emoção Irmã Precisa de você Regendo Precisa de você Cantando Vou não Por causa de pirraça Por causa de sentimento Porque alguém pisou No teu calo Porque alguém Lhe aborreceu Então quer dizer Que o teu negócio É com ele Quando Deus diz Vai Não tem questionamento E se alguém Disse para você Quem mandou você ir Você diz Olha, eu não estou aqui Porque eu quero Eu estou aqui De baixo de ordem Me mandaram vir Eu vi Me mandaram ir Eu fui Me mandaram fazer Eu fiz O que a gente não pode fazer É por conta própria Eu tenho um soldado Que estão debaixo Das minhas ordens E eu digo a este Vai e ele vai Eu digo a este Vem e ele vem E eu digo a este Faz isto E ele Faz Então tem dois grupos Tem um grupo Indo Vindo E fazendo E tem um outro grupo Deitado Paralisado E atormentado Jesus falou assim Para o centurion Olha Eu nunca vi uma fé Igual essa Eu nunca vi Uma fé parecida Com essa Nem em Israel Jesus falou Para os discípulos E Jesus olhou Para o centurião E disse Já que não precisa Deu ir lá Seja feito Como tu creste E desde aquela hora O seu criado Ficou O servo Ficou Toda igreja O servo Ficou De novo O servo Ficou Então quem vai Quem vem E quem faz Não pode sair Dessa caravana Para ir para a caravana Dos que deitam Paralisam E estão atormentados É quem está deitado Paralisado E atormentado Que vai para a caravana De quem está indo Vindo E fazendo Quando o centurião Chega em casa Ele encontra o servo Enquanto ele deitado Ou são Paralisado Ou são Atormentado Ou são Então deixa eu te dizer Uma coisa A máquina vai voltar A trabalhar A voz que estava Faltando Vai chegar O obreiro Que estava ausente Vai comparecer O dom Que estava faltando Vai ser exercitado Porque o servo Vai ficar são Jesus me trouxe Aqui essa noite Para te dizer Eu não vou te perder Eu vou te sarar Eu não vou te perder Eu vou te recuperar Eu não vou te perder Eu vou te colocar Nativa de novo Quem crê nisso Diga glória a Deus Quando o centurião Chega em casa O servo Estava São Como que o servo Estava? São Então Para terminar Para terminar Até quando Ficaremos na casa Deitado Até quando Ficaremos na casa Paralisados Irmãos É uma judiação Você vê gente Com tanto talento Com tanto dom Com tanta virtude Sem produzir nada É uma judiação Você vê alguém Que tem um potencial Tão grande Sem produzir Irmão O que tem de gente boa O que tem de gente talentosa O que tem de gente virtuosa O que tem de gente Com dom espiritual Enterrado O que tem de gente Vocacionado Dando lugar Para quem não foi chamado Para nada Para fazer Enquanto o vocacionado Deita Quem não tem vocação Nenhuma Se levanta E sem vocação Assuma o lugar dele Mas essa noite Jesus está Te despertando Ele está dizendo Levanta-te E resplandece Porque já vem A tua luz E a glória Do Senhor Vem nascendo Sobre ti Posso colocar a igreja De pé Pastor Nemias Pode colocar Vamos ficar de pé Nesta noite Eu vou deixar você De pé Para fazer esse apelo Não é aqui Para vir aqui na frente Não É um apelo Irmã Deixa eu dizer uma coisa Para a senhora A senhora Se lá da congregação A senhora Se daqui Seja de qual Congregação for E a senhora Não pertenceu O ciclo de oração Não pertenceu O coral Você jovem Não pastor Não quero me envolver Com nada Puxa vida Você vai ficar lá Na casa Deitado O instrumento Está lá Para tocar Não pastor Não quero mais Ser músico Puxa vida Mas Jesus Te deu o dom Tem gente Que estuda Para ser músico Que não aprende Você aprendeu No ouvido Você aprendeu Porque Deus Lhe ensinou Não existe Um lugar Para ter gente Mais talentosa Do que a igreja Pastor Nemias Tem gente Que estuda Vai para o curso De voz Você sabia Que as maiores vozes Do mundo Saiu do evangelho As maiores vozes Do mundo Saiu da igreja Whitney Houston Elvis Plesley Procura aí Essas cantoras Que fazem sucesso A maioria Saiu da igreja Sabe por quê? Porque não é um dom natural Receberam aqui E deitaram Paralisaram E o inimigo Está usando Para outra coisa Deixa eu dizer uma coisa Para você Obreiro Oh pastor Cansei Não O teu trabalho Pode ser O trabalho De porteiro O teu trabalho Pode ser De zelador O teu trabalho Pode ser De conta oferta Você Ah pastor Qualquer pessoa Faz o que eu faço Faz não Não é qualquer pessoa Que faz não Na igreja Não tem qualquer pessoa Pode ser O contador De oferta Você foi chamado Para isso O Espírito Santo Lhe dá habilidade Pastor Mas eu sou só um porteiro Não Você não é só um porteiro Não Você é um obreiro Da casa de Deus A sua presença É muito importante Ah pastor É Tem 200 vozes O coral Uma voz a menos Não Uma voz a menos Faz falta Uma voz a menos Faz falta Uma pessoa a menos Na ceia Faz falta Um diácono A menos No culto Faz falta Um presbítero A menos No altar Faz falta Aí sabe o que aconteceu? O inimigo Não te tirou Da casa Mas conseguiu Fazer você Deitar E você Está aí Crente Porque você Não vai deixar Jesus Você é crente Você não vai sair Da casa Você vai para onde? Você sair do evangelho Pronto você vai Você não tem Você não tem para onde ir Você é crente Não pastor Eu não vou deixar De ser de Jesus não Porque eu vou deixar É negócio de obra É negócio de trabalhar Para Jesus fazer Eu não quero saber Crente é você Então você vai ficar Na casa deitado E a máquina parada Você aí deitado E o instrumento parado Você aí deitado E a porta da igreja Sem ninguém Você aí deitado E faltando um diácono Para servir a ceia Você aí deitado E faltando um presbítero Para ministrar a ceia Para o enfermo Que não pode ir para o culto Você aí deitado E a congregação Precisando de um dirigente E o pastor orando Quem eu mando senhor Quem eu mando Quem eu mando Aí o pastor Deus mostra para o pastor O pastor chega Não quero não Você não vai ficar assim Você vai mudar de caravana Hoje Você vai sair daqui Dessa noite Dizendo Se Deus mandar Eu vou Se Deus mandar vir Eu venho E se Deus mandar fazer Eu faço Pastor Nessa última hora Eu quero fazer Alguma coisa para Jesus Eu quero fazer Alguma coisa pelo reino Eu quero fazer Alguma coisa pela obra Quantos aqui Querem render Frutificar para o reino De Deus Quando o centurião Chegou em casa Mas encontrou O servo São Oh irmão Não tem nada melhor Do que um crente São A ceia passa Ele toma Ele vem para um culto Como esse Ele não fica incomodado Com o irmão Que está dando glória a Deus Falando em língua Ele fala junto Ele diz Não irmão Eu estou contigo Eu estou na caravana Você é da caravana Eu estou junto Eu estou contigo nessa Não Tem gente aqui dizendo Pastor Estou num desano tão grande O que eu estou querendo É que o senhor Para de pregar para o pastor Terminei esse negócio aqui E eu vou embora Para a minha casa Enquanto isso Tem gente dizendo assim Pastor Eu vou ser sincero Para o senhor É porque a mensagem acabou Mas se o senhor tivesse Mais uns cinco minutos Eu ouvi o senhor ainda Porque eu estou crente hoje Eu estou com vontade de ir Tem gente Que abandonou o chamado Mas tem gente Que está orando Dizendo Deus onde tu me quer Onde o senhor quer Que eu esteja O que o senhor quer Que eu faça Onde o senhor quer Que eu vá Enquanto tem gente Dizendo para Deus Eu não vou Eu não faço Eu não quero Tem gente dizendo Para Deus o contrário Tem gente dizendo Deus me dá a direção Que eu estou indo Fala para mim Que eu vou fazer Levanta comigo As mãos aos céus Bem alto Bem alto Bem alto Bem alto Você sabia Que você está do lado De alguém Que Deus chamou Não tem ninguém aqui Que Deus não tenha chamado Para alguma coisa Deus não chama todo mundo Para o altar não Mas Deus chama todos Para um propósito Pastor mas eu sou idoso Pastor mas eu não sei falar Pode ter certeza Que você sabe Fazer alguma coisa Segura as mãos Levantadas aos céus Pegue a mão de uma Uma irmã Pegue a mão de uma irmã Faz diferente não Um irmão Pegue a mão de um irmão O obreiro Pegue a mão de um obreiro Se você quiser até Passar a mão assim Por cima do ombro dele Pode Mas uma irmã De uma irmã Um irmão De um irmão Aproveita para dizer Para ela Você nem vai ficar Deitada Nem paralisada E nem atormentado Você faz parte Da turma Que vai Que vem E que faz Pronto Levanta a mão Da tua irmã Lá em cima Levanta a mão Do teu irmão Deus te trouxe aqui Esta noite Para um renovo Para um fortalecimento Deus te trouxe aqui Esta noite Para te dizer Que o teu nome Não está na lista De demissão O teu nome Está na lista Dos restaurados Dos enviados Dos comprometidos Eu vou te liberar Uma palavra Aqui do altar E nós vamos orar E eu termino agora O que Paulo Disse a Timóteo Eu repito A você Esta noite Desperta O dom Que há Em ti Desperta O dom Que há Em ti Desperta O dom Que há Em ti Feche os teus olhos Levante a mão Do teu companheiro Da tua companheira Porque Jesus Vai renovar ela Jesus vai renovar ele Alguém vai sair Aqui hoje De baixo De direção De baixo De ordem Orimicandarabaxandaraya Alguém vai sair Daqui hoje Dizendo Pastor Eu vou me levantar Eu vou entrar Em movimento Eu vou voltar Para o ciclo de oração Eu vou voltar Para o coral Eu vou voltar Para a diaconia Eu vou conversar Com o meu pastor Eu quero fazer alguma coisa Eu quero ajudar lá Eu quero me comprometer Em fazer a obra de Deus De alguma forma Enquanto você abre a tua boca Deus te dá línguas E variedade de línguas Receba renovo de Deus Para o trabalho Receba renovo de Deus Para o exercício dos dons Receba renovo de Deus Para o exercício do ministério Receba renovo de Deus Para o exercício do trabalho No ofício da obra de Deus Enquanto você levanta as mãos O renovo de Deus chega O servo ficará são A serva ficará são O servo ficará são A serva ficará são O servo ficará são A serva ficará são Receba cura na alma Receba cura nas emoções Receba cura no físico Receba cura espiritual Receba força de Deus Receba ânimo de Deus Receba coragem de Deus Receba vigor de Deus Não ouviste O Deus do céu não se cansa Nem se fadiga Mas dele dá força Para quem está cansado Ele multiplica a força De quem não tem nenhum vigor E os que esperam pelo Senhor Renovarão suas forças E subirão com asas como águia Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fadigarão Irmã Abraça a tua irmã e diga a ela Seja renovada Companheiro obreiro Dê um abraço aí no teu companheiro E diga Receba renovo para o teu ministério Receba renovo para a tua chamada Deus te chamou Deus te escolheu Deus te comissionou Deus te escolheu 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 Você quer divulgar o seu evento, sua igreja com um vídeo como esse? Vem aí, vem aí, em PECOSTES 2023, no Ministério Acolheita Internacional. Com o tema, não deixe a chama se apagar, levante-se e prepare-se, o Noivo Vem. Prenetores, Pastor Diego de Oliveira. Então acesse agora, águiaproduções.com e vem ser águia. Legenda Adriana Zanotto